Boa tarde minha amiga, que honra viu a comunidade médica aqui dos meus amigos eu vou até mandar um beijo colegas meus Israel todos seus fãs falando que você é exemplo a nova classe de médicos aqui te admiram bastante parabéns pelo trabalho muito obrigada por essa honra você tem sido inspiração inclusive para mim de mulher guerreira de uma mulher que dá oportunidade que cria oportunidade parabéns pelo excelente trabalho mas a gente vive para isso né Ana eu acho assim é me espanta um pouquinho às vezes as pessoas acharem que a gente faz alguma coisa extraordinária né eu acho assim e também tem admiração profunda pelo seu trabalho eu acho super desafiador eu te falei naquela vez que a gente deu aquela palestra lá em Fortaleza e eu falei que eu queria ter a coragem para ser uma policial como você aí também respeito mais trabalho vocês por sinal cada vez eu respeito mais o trabalho dos policiais em todos os níveis né e hoje são duas classes que têm feito a diferença né saúde e segurança estamos na linha de frente então eu aproveito aqui para dar os parabéns para todos os profissionais da área de saúde e segurança que estão colocando literalmente a cara tapa né muitas vezes sem todas as proteções devidas mas não desistimos da guerra né com certeza tem feito a diferença com certeza tem feito a diferença os profissionais da área de saúde profissionais da área de segurança merecem todo nosso carinho mesmo respeito mesmo e Ana é foi muito bom já introduzir no tema você falar que nós nos conhecemos em um congresso e eu falo isso que é para todo mundo a importância do network de você saber falar de você saber se comunicar de você fazer parcerias no mundo de hoje principalmente onde as redes sociais tem dominado você consegue influenciar positivamente pessoas você consegue chamar atenção para o seu trabalho porque você é um meio de divulgar um trabalho que ajuda muitos a necessidade de aprender a falar e tem muitas pessoas que travam que nós falamos a timidez e a timidez é uma das formas que pode se demonstrar a ansiedade também na verdade eu vou começar a fazer essas perguntas vou passar para você responder mas é a primeira pergunta é essa porque todo mundo entende ansiedade como só aquela questão do medo da crise do pânico mas ela se desenvolve em diversas vertentes pode explicar a gente tem uma diferença né tipo assim muito bom você falar isso porque você lida com o pessoal da diária de concurso então pessoal que tá muitas vezes muito bem preparado tecnicamente mas aí falha na hora do do preparo emocional que essa coisa de se expor de saber falar de estar diante de uma banca para você ter uma idéia é o maior medo que existe no povo inglês entre os ingleses não é de morrer é de falar em público é a fobia social que é esse medo patológico de ser centro é diferente das atenções é diferente do tímido o tímido ele simplesmente é ele quer até se relacionar mas ele prefere mais ficar na dele ele não tem uma impossibilidade já a timidez patológica que é a fobia social a pessoa sofre profundamente que existe ela tiver que ir para frente de um de um lugar de um palco dar uma palestra uma reunião ela tem a sensação que tá todo mundo olhando para ela e é o tempo todo vai achar que ela tá falhando né que não deveria ter dito aquilo que que tá pensando isso ou aquilo dele ou dela sempre de uma maneira muito negativa então eu diria que a fobia social hoje no mundo que a gente vive é um dos maiores impedimentos na área profissional essa timidez patológica a gente chama e é bom entender isso é hoje nós temos infelizmente uma mania de negar é distúrbios né é o ser humano por si só ele tem medo de se considerar doente e negamos e é bom a gente chamar atenção para esse fato que a partir do momento que a timidez ela te paralisa ela impede de você progredir isso já é um distúrbio que a chamada fobia social e você precisa sim procurar um tratamento e gente eu trouxe a doutora na Beatriz aqui para mostrar para humanizar essa forma de ver as doenças psiquiatras né porque antigamente era era tratado de uma forma como de isolado acorrentado com drogas e hoje o tratamento é totalmente diferente você vê uma média altamente humana uma médica que preza pela terapia pela prevenção então não tenha medo de admitir que possa ter algum distúrbio até a doutora fala no livro dela que isso é muito comum na sociedade né é cerca de um quarto se eu não me engano é só aprendi ansiedade né como é que é assim aceitar que que tem algum distúrbio eu acho que a gente tem que primeiro entender o seguinte não existe um cérebro perfeito tá existe uma impossibilidade que que seria um cérebro perfeito é aquele cérebro que ele é bom em todas as áreas então seria uma pessoa maravilhosa nas áreas exatas matemática seria maravilhosa nas áreas sociais de falar de se comunicar na área médica não existe todos nós temos um cérebro com pontos muito fortes e algumas limitações então isso é da humanidade então essa coisa quando alguém bate no peito falar eu sou normal essa pessoa já tá equivocada porque existem coisas não existe um ser humano perfeito senão a gente não estaria aqui por isso que a gente está aqui nesse sentido de tornar as pessoas melhores então esse conceito de eu não chamo nem mais de doença eu chamo de disfuncionalidade porque é um momento que você tem uma dificuldade ali naquele setor então a gente já parte do princípio que todos nós vamos ter desfuncionalidades umas maiores outras menores você só classifica como patologia quando aquilo tá te trazendo algum problema no teu dia a dia então por exemplo a timidez se a pessoa não consegue ir numa reunião dar o seu recado ela passa mal por isso aí a gente está diante de um quadro patológico de timidez que é a timidez que é a timidez patológica ou fobia social então assim o transtorno mais comum da humanidade de fato são os transtornos ansiosos porque ansiedade ana todos nós temos graças a deus por exemplo quem não tem ansiedade é psicopata então que bom que a gente tem ansiedade porque é legal também falar do psicopata já que ela tem também vários livros não é somente ansiosos é e quanto ao psicopata a gente falou é muito sobre isso que ele não não consegue sentir né as emoções isso marcou muito né exatamente então o psicopata é o oposto do ansioso porque ele é uma pessoa que tem um racional extremamente elevado mas ele não tem o sentimento quer dizer ele ele é cem por cento razão e quase zero ou zero emoção então assim ter a ansiedade faz parte do mecanismo da humanidade porque se a gente não tivesse ansiedade a gente não levantava de manhã a gente não olhava relógio a gente não cumpria nossos compromissos a gente não não olhava na hora de atravessar as ruas para ver se tem uma ameaça ou não que o sistema que traz ansiedade para o cérebro humano é o sistema que determinou nossa sobrevivência por exemplo vocês profissionais da área de segurança vocês têm um sistema límbico que é o sistema da ansiedade extremamente ativado que você trabalha com a sobrevivência o tempo todo vocês estão no estado de alerta o tempo todo então é natural e se espera não só dos profissionais de área de saúde mas também dos profissionais de área de segurança que eles têm um nível de ansiedade um pouco acima até do que seria saudável no sentido eles estão sempre no estado de alerta um para salvar vidas e outro também para se proteger e proteger o outro é vida que tá em em comum ali então é natural interessante e é isso entender é eu li o livro por isso que eu tenho até várias dúvidas e as dúvidas aqui eu recebi muitas perguntas e interessante falar que o medo é diferente é do pânico da ansiedade né é uma diferença da depressão e o que acontece o medo lá nos primórdios e até hoje é uma forma de sobrevivência e na idade primitiva né a gente tinha essa questão da questão da do medo da questão de como se posicionar frente às ameaças muito mais gritante muito mais enérgica porque a gente precisou sobreviver frente aos ataques e a medida que evoluímos a forma enérgica de se posicionar ela também diminuiu então é já respondendo a pergunta de inúmeros é ouvintes isso aqui inclusive a talita que falou várias vezes a ansiedade ela é normal não é verdade doutor sim a gente precisa de um nível de ansiedade porque ansiedade e medo é a mesma coisa são duas partes da mesma moeda a diferença é que o medo é uma coisa que eu consigo te dizer o que que eu tenho medo tem o medo de uma um animal selvagem aí é medo ansiedade é o mesmo sistema de medo mas é o medo subjetivo eu não chego e falo assim ah eu tenho medo é do meu patrão porque na realidade o seu chefe em princípio nunca é te agrediu nunca fez alguma coisa que você dissesse senão ele vai matar então assim é mais uma coisa subjetiva a ansiedade está muito mais ligada aos pensamentos e a gente tem que ter o maior cuidado porque a pessoa ansiosa ela tá sempre é pensando o negativo para se preparar para é uma possível resposta então assim é claro que a o medo foi mudando né mas o circuito do medo na nossa na nossa história na história da humanidade ele é muito hiperativo hoje a gente não tem mais medo a gente não vai caçar né para comer a gente não precisa mais caçar um animal para comer mas no supermercado tá lá tudo congeladinho mas esse circuito ainda é muito ativado por outras coisas por coisas mais subjetivas e seguranças então assim quanto mais uma pessoa quer ter controle da situação seja situação familiar situação profissional ela fica mais ansioso controle ansiedade caminham juntos e isso é muito ruim porque você você acaba querendo que tudo como se você tivesse controle de tudo a vida não nos permite ter controle de tudo então a gente tem que tá pronto para os desafios mas também sabendo que tem uma margem que é da vida e de alguma maneira a gente vai ter que lidar com aquilo e muitas estão me perguntando para eu lhe fazer essa pergunta é qual seria a causa assim da ansiedade paralisante assim é o medo é necessário mas o medo não pode paralisar é porque já vira outro nome que a gente é que a que você vai falar sobre isso mas existe uma causa que eu possa entender porque que eu tô ficando tão ansioso tão ansiosa porque assim a a diferença não é não é uma diferença qualitativa é quantitativa porque ansiedade todo mundo tem que ter ansiedade mesmo todo mundo tem que ter o que passa a ser patológico é quando tá um tamanho na tua vida tá tomando um tanto da tua vida esse medo essa ansiedade que você passa a paralisar ou você passa a ter impedimentos práticos seja é profissionais sejam familiares seja de qualquer categoria até social também então a questão é quantitativa não é qualitativa é porque medo ansiedade todos nós temos então é do tamanho do transtorno que tá te trazendo por exemplo o pânico a síndrome do pânico é uma das patologias do excesso de ansiedade quando uma pessoa começa a ter crise de pânico ainda mais se elas ocorrerem numa semana duas três vezes ela não consegue mais sair de casa porque ela fica com medo que ela possa ter aquela crise e a crise do pânico uma ansiedade tão grande que a pessoa ali em 20 30 no máximo 40 minutos ela realmente sente a maior ansiedade que alguém pode sentir no mundo então ela fica absolutamente desesperada o pânico é um desespero e uma certeza de que não vai sobreviver aquilo mas graças a Deus sobrevive mas naquele momento aquela pessoa realmente está impedida é existem outros impedimentos por exemplo existe existe a fobia social existe o toque né que o toque o transtorno obsessivo compulsivo é um tipo de ansiedade mas é uma ansiedade enorme o tempo inteiro porque ansiedade medo eles cursam no cérebro com pensamentos negativos para que eu possa imaginar o que vai acontecer para me precaver no caso do transtorno obsessivo compulsivo o pensamento negativo é constante é constante é intrusivo e é recorrente então aquela pessoa começa a não desespero começar a criar rituais para tentar não pensar tanto naqueles pensamentos então assim a outra forma de ansiedade muito patológica aí a pergunta por que que isso acontece isso em função da genética que a pessoa tem de ter um sistema límbico que é sistema do medo do ansiedade sinalizador seria um sistema de emergência extremamente ativado então tem pessoas por exemplo que você é brinca às vezes chega perto faz assim dá um beijinho dá um abraço a pessoa pula né então tem pessoas que são mais é sensíveis a qualquer susto e é claro que existe a genética mas existe a maneira que você vive a genética se você for ver todas as pessoas que têm ansiedade patológica tem familiares também com com transtorno muito parecidos a timidez patológica muito típico você ver na família a questão do pânico também a questão da do toque também então você vê ali aquilo agora aí se soma ao estilo de vida da pessoa que você tem sempre um lado biológico genético e você tem um lado também que é o lado psicológico que é o lado externo se essa pessoa se alimenta mal com excesso de cafeína excesso de estimulante essa pessoa dorme pouco se essa pessoa não faz atividade física isso tudo vai se somando para que realmente abra um quadro que tem uma ansiedade paralisante e é importante falar sobre isso da questão o estilo de vida influencia diretamente também do aumento da ansiedade para se tornar patológica e acaba virando uma bola de neve porque se você é ansioso você tem insônia e aí você não dorme bem você não tem um estilo de vida saudável por trocar o dia pela noite não consegue se alimentar como deve praticar exercícios então é o todo mundo aqui perguntando do tratamento mas a gente deveria focar principalmente na prevenção e a prevenção ela é ligada a um estilo de vida saudável a evitar que o nível aumente então é importante até estão perguntando aqui é importante fazer esse raciocínio que você tá falando de prevenir que depois que a gente tem que fazer terapias o que é que a gente pode fazer para amenizar os efeitos da ansiedade no nosso organismo na nossa vida você tem que ver o nível de ansiedade que tá por exemplo em geral as pessoas não buscam é nenhum tipo de tratamento para prevenir o excesso de ansiedade as pessoas só só correm quando já tá pegando fogo né quando já tô com alguma coisa que já tá paralisando tanto que é importante para fazer esse raciocínio que você tá falando de prevenir que depois que a gente consegue é digamos assim apagar o incêndio vamos supor pessoa tem pânico você consegue que ela não tenha mais crises de pânico aí vem a grande etapa do tratamento porque apagar o fogo é relativamente fácil a gente tem boas medicações que fazem isso no primeiro momento mas o grande desafio depois é transformar a vida dessa pessoa para que ela não adoeça de novo e aí eu vou dizer uma coisa é a hora que as pessoas as pessoas somem do tratamento em geral porque eles conseguem ver a resposta acham que estão curados né e não querem mais continuar eu acho até que eles estão sem o desespero é e o curado que a gente tem que entender até aí o curado não é nunca mais ter nada que nós somos seres humanos mas é aprender a lidar com as coisas mudar os conceitos um dos conceitos muito ruins para as pessoas que têm ansiedade é que elas acham que tem controle sobre a vida então são aquelas pessoas que acham que vão controlar os filhos vão controlar o marido vão controlar a mãe o pai não vamos controlar é que nenhuma mãe que chega a falar assim o que que eu faço para minha filha parar de pensar nesse menino a gente pode aconselhar a gente pode conversar mas tem uma hora que é tudo individual é a hora que cai a ficha da pessoa e muitas vezes a gente tem que ter a humildade de entender que você não abre a cabeça de uma pessoa né eu vejo que levarem os adolescentes e falar não eles te ouvem eu não sei se eles me ouvem eu acho que eu consigo falar para eles não como uma pessoa que está ali apontando o dedo eu consigo falar para eles que eu também já tive a idade deles e cometi tais e tais erros eu deixo sempre muito claro é você não precisa acreditar em mim você não precisa achar eu não sou contra você só bota essa informação no teu arquivo um dia quem sabe né você vai lembrar e é uma coisa que sempre lembra graças a deus assim mas eu nunca pedi um alguém que me procurou para ajuda especial você faz isso ou ou então a gente não conversa tem que ter uma tolerância que eu acho que é uma coisa de amor a gente tem que entender que as pessoas têm limitações e não são as nossas e tem uma hora ali que a coisa caminha o que a gente pode fazer é dar informação verdadeira e nunca passar aquele negócio que mãe pai às vezes faz você nunca colhei na 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 eu nunca fiz isso eu nunca fumei eu nunca não sei o que eu mentira é importante que seu filho saiba que você já foi jovem e cometeu uma série de erros porque aí não vai ter vergonha de falar das tropeçadas coisas dele eu acho que mãe ansiosa muito uma mãe muito ansiosa ela acaba retardando esse caimento de ficha dos filhos a relação com os pais tem uma influência é uma influência muito grande eu vou falar isso pelos meus alunos primeiro essa questão de é colocar os seus sonhos na vida dos seus filhos isso é altamente prejudicial eu conheço mulheres que eu chego e pergunto e aí qual o seu sonho aí fala meu sonho é que meu filho ele seja médico pelo amor de deus e aí ela vai criar uma ansiedade principalmente porque ela tá apostando muita coisa que foge do seu controle porque vai depender do do filho dela querer né e aí a gente tá muito mais interessada saber qual o talento essencial desse filho para que ele possa ser pleno né e servir a ele e a humanidade quando começa nesse aspecto ela tá tendo um controle que não é possível e tá impondo uma felicidade que ela nunca vai obter porque a felicidade é individual isso a sua felicidade não pode estar no outro isso é importante né e algo que eu queria falar aqui que acontece muito com os concurseiros eu vou contar uma história assim desde o início da nossa vida acadêmica a gente faz assim a gente vai para a universidade vai para o colégio aí tira dez né aí você chegou em casa aí a sua mãe parabéns é o melhor filho do mundo aí chega com a nota baixa você aí ela fala esse menino só dá trabalho não vai dar para nada na vida e a gente cresce com essa questão de ligar a aprovação ao amor ao carinho dos nossos pais e quando vai começa a entrar nesse mundo do concurso você tem medo de decepcionar e isso é acaba travando muitas pessoas o medo do fracasso e eu queria que que a doutora falasse um pouquinho sobre isso existe esse branco mesmo é realidade do que causa sabe com certeza porque na realidade o branco nada mais é de uma crise de ansiedade aguda né é como se você é o cérebro entra em estado de alerta total e ele só sabe fazer duas coisas em estado de alerta liberar noradrenalina e liberar cortisol mas se isso for liberado numa dose muito alta isso simplesmente faz uma contração muscular no corpo inteiro e contrai também o músculo a musculatura que envolve os vasos sanguíneos então é quase como se você paralisar essa musculatura e a circulação de sangue então nessa hora falta oxigênio oxigênio para o cérebro de fato pode ocorrer aquele branco é quase como se fosse uma pessoa mais idosa tendo uma esquemia cerebral mas a pessoa idosa tem uma esquemia cerebral porque anos e anos ela foi entupindo ali as artérias né então não houve esse cuidado entupiu as artérias de fato falta oxigenação no caso de uma pessoa jovem do concurseiro não é porque tá entupido é porque na realidade o excesso de adrenalina quando é liberado e na hora adrenalina os vasos sanguíneos eles são envoltos uma camada de músculo se aquilo ali faz uma contração o vaso sanguíneo fica muito pequenininho então há uma diminuição de oxigenação naquele momento que para todos o processo cognitivo as conexões então isso ocorre por falta de sono isso ocorre por por estresse por essa expectativa né do tipo vou desagradar e as pessoas o concurseiro ele deixa de ser alguém para ser um possível aprovado no concurso então ele vive para aquilo em geral é muito importante que qualquer pessoa que vai fazer um concurso pode ser primeiro tem que ser algo que ele realmente dá para aquilo porque eu noto pelo menos queria até que você falasse isso mas eu noto que nos últimos dez anos eu acho que mudou muito o padrão das pessoas que vão para os concursos públicos eu vi antigamente é há 20 anos atrás pessoas que iam porque tinha uma coisa de espírito público de fato né ainda coisa de servir de fazer soma eu vi nos últimos dez anos eu vejo pessoas jovens que não tem noção do que do que é o serviço público não tem noção do que querem ou do que tem de talento mas eles dizem assim não mas aí eu vou passar nesse concurso pronto garantido vou ter um salário bom e ponto não vai ser ponto vai adoecer depois entendeu então serviço público é uma coisa que é quase como medicina é um um sacerdócio você tem que estar disposto a realmente fazer o bem público é uma coisa muito séria e as pessoas começaram a botar como um emprego certo né que elas nunca vão se mandar embora e vão ganhar bem é ruim ter essa mentalidade que não é a mentalidade do serviço público isso já começa com a questão da expectativa de terceiros né tem adolescentes que entram na universidade obrigado pelos pais para fazer e tal área para ao se informar ser juiz promotor delegado tô falando isso na área jurídica e acontece muito também na área de saúde eu quero que meu filho faça medicina obriga praticamente sobre pena de decepcionar aquela mãe que entra até em depressão se o filho não fizer né e aí continua essa questão o país o brasil ele tá vivendo instabilidade é e muitos com medo vou até falar um medo do desemprego buscam o concurso público mesmo sem invocação e aí está o dirigo é não tem assim que isso não existe eu conheço pessoas que foram aprovadas e entraram em depressão porque eu vou até eu queria até que que a doutorana falar sobre isso isso foi um caso concreto de um amigo meu é o sonho da vida dele era ser promotor certo então é tudo que ele fazia o propósito de vida ele ele deixou amizade ele ele se trancou para ser promotor então tudo que ele fazia era visando isso até que ele conseguiu a aprovação e começou a exercer o cargo isso sem saber nem é exatamente o que queria fazer era uma expectativa gerada sobre ele que ele é internalizou e buscou isso na medida que ele foi exercendo ele não se encontrou no carro ele não não se viu sendo o servidor público o promotor de justiça e ele olhou para mim um dia e falou desse minha vida está sem propósito antes o meu único propósito era aprovação e agora qual é eu estou perdido e isso pode acontecer não pode muito muito não é só é porque assim tudo bem passa vai ter um trabalho vai ganhar bem vai mas provavelmente vai gastar uma fortuna comprando coisas é tentando suprir esse vácuo porque não tem nada que supra o vácuo da gente não exercer o talento para qual a gente nasceu para exercer as pessoas nós nascemos com talentos né eu gosto muito da palavra talento em inglês que é o gift que é um presente é um presente que ele é dado né então exercer esse presente a melhor forma de você estar nessa vida para ser uma pessoa melhor e também para somar na vida dos outros eu não conheço outra outra maneira não é por outro motivo que os índices de depressão ansiedade e até suicídio é relativamente alto em algumas carreiras e e a questão seguinte é não é fácil há uma pressão principalmente quando você ocupa cargos eu vou falar isso principalmente delegado e juiz ocupa cargos você precisa decidir a vida de uma pessoa e na no caso do delegado é o infrator chega com pouquíssimas informações e você vai ter que decidir se vai deixar ele preso ou não você mexe com a vida dessa pessoa com a vida dos familiares com a vida da vítima estão todos na sua mão então você tem que ter esse poder de decisão e para isso existe sim uma questão de você querer fazer isso você ter esse gift de querer realizar essa atribuição então quando você vai trabalhar com um talento pode não ser fácil se vamos sofrer dificuldades mas o destaque pessoal a recompensa é porque você está fazendo o que gosta e isso não é balela porque há destaque em vários casos tem casos de vou até falar a questão aqui na área de saúde de nutricionista que se destacam tanto que ganham muito mais do que médico tem uma repercussão maior do que médico então assim existe espetores que se destacam porque gostam e aí dão aulas dão cursos e que um delegado às vezes não pode então é a questão do talento não é o cargo nem a remuneração que vai gerar esse destaque eu acho que tem um negócio ainda um pouquinho mais até eu acho que tem a questão do talento que é essencial é o talento é o solo fértil e a gente vai plantar a nossa a nossa nossa vida agora tem uma outra coisa porque assim você tava falando quanto delegado que você tem que decidir numa única tacada você tem que decidir que ficar preso ou não como médico numa única tacada você tem que decidir se você manda pra casa ou se você deixa uma observação então assim eu sempre digo que a única maneira da gente é fazer isso que é uma coisa muito desgastante é de uma maneira melhor primeiro estudar muito é depois é observar muito e sempre ter a intenção boa a intenção de acertar porque a intenção é uma energia também muito poderosa quando você tem a intenção a intenção genuína de ajudar de acertar de não prejudicar eu não sei o que acontece mas de alguma maneira a gente recebe esse esse auxílio a intenção é fundamental que na hora se a pessoa não tem o talento não tem a alegria da da coisa de observar coisa do ser humano e se ela não tem a intenção boa se ela tá lá no teu plantão um delegado tipo assim ah eu quero ir pra casa poxa eu quero passar no show tal ai que saco eu tô aqui se a intenção for ruim não vai dar boa coisa uma hora não vai dar boa coisa é verdade o propósito exatamente um propósito eu sempre falo você tem um sonho qual o seu propósito por trás desse sonho porque o propósito é algo que nos move para ter essa motivação para lutar para alcançar o nosso sonho então tudo que a gente almeja tem um propósito por trás e se ele for apenas financeiro não tô falando que não é importante não claro que é todo mundo quer ter o seu financeiro quer pagar as suas contas quer ter seu bem estar mas se ele for único e exclusivamente financeiro você não vai conseguir progredir né e não se sustenta porque assim qualquer carreira de sucesso seja de que área for você tem que durante muito tempo e durante talvez a vida inteira você tem que eliminar muito prazeres né e focar muito no teu trabalho se você não tirar prazer do seu trabalho chega uma hora que você não consegue conciliar as duas coisas entendeu porque eu vejo muita gente assim eu vou me matar para passar para medicina vou me matar para passar para juiz como se depois a vida fosse fácil a vida não é fácil e aí gera depressão porque esperava um mundo de alta facilidade que não é é bom você entender a realidade que o espera tem muita gente que pensa que é um mundo de fantasia né do status do glamour e que não tem mais dificuldades tem sim e eu digo que os desafios eles aumentam tudo na nossa vida primeiro tem aquela questão da dificuldade de passar no concurso público é o primeiro desafio mas quando você passa você vai enfrentar outros inúmeros desafios durante a sua carreira né para a evolução e algo que eu queria até comentar aqui é a intenção como diz de acertar ela está relacionada de você fazer algo com carinho com amor para ajudar as pessoas também entendeu não só pensando no que vai receber mas sabendo que você está lá para mudar vidas e isso tem um propósito por trás até para amenizar a nossa sensação quando erra e eu sinto isso eu acho que tem a ver quando às vezes a gente comete erros mas quando você comete esse erro com um propósito bom fazendo de tudo para acertar aí você diminui essa culpa né óbvio você falou uma coisa super certa assim às vezes a gente erra não vamos errar muitas vezes não podemos ter esse medo e a única coisa que redime a nossa culpa diante dos erros certamente é a retação retação é eu fazer com a boa intenção porque senão a gente não se redime entendeu então por exemplo e esse medo do erro né a ansiedade é muita gente é ansioso tem ansiedade pelo medo do erro então é bom também fazer essa correlação né é porque assim as pessoas acham que a ansiedade vai ser uma coisa que você tomou um remédio e sai da tua vida não, não sai da tua vida até porque para você ter menos ansiedade seja ela patológica ou não você tem que ter coragem coragem para tentar o novo coragem para deixar zonas de conforto e buscar zonas de evolução coragem para voltar atrás coragem para errar então assim não dá para falar num tratamento eficaz para a ansiedade para o medo se a gente não souber que a gente vai ter que ter coragem porque assim ter coragem na tua profissão que você é uma delegada parece que está embutido mas não a gente tem que ter coragem para tudo né porque que as pessoas ansiosas acabam se desesperando porque na realidade elas imaginam um mundo muito pior do que ele é estamos vivendo uma situação difícil? estamos teremos outros? teremos já tiveram outras pandemias na vida? já vai ser a última? não agora se a gente tiver coragem e a intenção de estar fazendo o melhor a gente vai caminhando horas um pouco mais apertado horas um pouco mais tensas mas a gente vai caminhando na certeza que não tem por exemplo viver a vida humana ser um ser humano de verdade é uma coisa que não tem volta a vida é assim te abriram um trem te jogaram aqui você só vai voltar para o trem na hora que te chamarem novamente enquanto você está aqui você tem que ter a melhor intenção do mundo só assim na hora que te chamarem de volta você vai na paz porque se não tiver essa sensação de que eu fiz o meu melhor eu tive a melhor das intenções tudo fica muito apavorado tudo fica muito pesado culpa remorso se a gente não tiver essa intenção muito limpa eu chamo de reta intenção e reta ação é uma coisa pura uma intenção pura que faz eu fazer a ação melhor que eu posso e fazer essa analogia com o trem é bem legal porque algo que eu senti isso na prática é no início eu tinha muito aquela necessidade de ter as coisas sobre controle sabe e eu comecei a desenvolver melhor as atividades quando eu entendi que em certas ocasiões eu não vou ter o controle da situação que existe N fatores que podem na hora dar errado né eu vou falar da minha atividade a gente monta uma operação e quer que tudo dê certo e eu queria muito ter o controle sobre cada passo que vai ser dado na operação e isso me trazia uma ansiedade de dar tudo certo mas foi amenizado quando eu entendi existem fatores que não vão sair como eu planejei e eu tenho que estar preparada para esses fatores que podem ir de forma como diz contrária do que estava previsto né então é importante saber isso tem fatores que dependem de outras pessoas que vão estar com a intenção errada também né você sabe disso o trabalho é coletivo se um lá na ponta resolver ferrar a operação digamos assim como o centro cirúrgico vai conseguir mas isso não pode me desanimar porque eu vejo gente falar assim ai já que é tão assim a vida ah então eu não quero nada eu não quero trabalhar eu não quero nada errado porque a gente está aqui para evoluir individualmente se o meu colega que fez uma besteira abriu mão de fazer a coisa certa isso é uma contabilidade dele é dele a minha continua sendo fazer a melhor maneira que eu posso fazer porque ai a culpa nunca vai me derrubar nunca eu lamento por ele mas assim eu sabendo que eu você sabendo que você foi numa operação não deu certo por um motivo mas que você fez tudo que você podia até o final o que você pode dizer tipo assim que chato tem um colega meu ali que resolveu voltar por outra ação ok não se desespera ele vai pagar essa contabilidade a nossa a nossa evolução é uma contabilidade individual não tem jeito mas ao mesmo tempo a nossa evolução coletiva é um trabalho que todos dependem de todo mundo tem uma hora que a gente falha porque o outro falhou então assim mesmo assim se o outro falhou continua na tua reta continua na reta ação porque é por você não é pelo outro é por você é uma satisfação que você dá para você mesmo isso tem tudo a ver com a nossa realidade hoje passar a admitir que tem coisas que fogem do seu controle e parar de tomar a culpa para si então vamos todos entender estamos numa situação de vida diferenciada que isso não é só para você isoladamente todos estão nessa situação de vida diferenciada frente a essa situação temos que conseguir continuar o percurso do trem o trem está em movimento a vida não parou o trem não parou então muitos estão aí escutando estão com a vida parada tanto de pessoas que mandaram mensagem para mim eu parei eu não sei o que fazer eu não tenho rotina então entendam vocês estão assumindo a culpa de uma pandemia que podemos sim ter parcelas de culpa em N sentido mas que não é só sua e que agora a regra do jogo é essa e é importante a gente aprender a jogar com as regras que nos são dadas né e jogar com coisas que vem eu digo o seguinte se você está parado esperando a vida voltar ao normal esqueça porque assim o pós normal vamos voltar ao pós normal não será mais igual e eu não estou dizendo que é pior ou não é pior eu estou dizendo que não será não muito tempo provavelmente eu não sei quando vai ser o próximo jogo de futebol ou o próximo show que tem mil pessoas não tem ideia ao mesmo tempo como ser humano eu continuo no meu processo eu tenho que continuar fazendo o que eu posso fazer da melhor maneira então assim não faça isso quem está com essa coisa parei não paralise crie uma nova rotina aí você fala assim ah mas quando eu voltar espera quando voltar quando voltar senão você já está sofrendo sabe do tipo assim ah não vou fazer isso eu já ouvi gente assim ah eu não vou fazer ginástica agora porque quando eu voltar não vai dar tempo o que tem mas faz agora você vai estar dando a oportunidade do seu corpo está melhor da sua saúde está melhor então essa coisa de ficar desculpando arrumando desculpas para não fazer o que tem que ser feito isso é muito adoecedor muito e isso nós temos mania de inventar desculpas e nossas desculpas são altamente racionais eu queria até é tocar nesse ponto que até vai doer porque nosso cérebro ele é muito racional é ele consegue enganar qualquer pessoa então você consegue chegar para alguém e dizer olha eu não estou estudando eu não estou continuando minha vida porque os concursos vão acabar eu vou ser demitido a gente sabe que é o que muita gente está pensando meu emprego não vai continuar e aí eu vou parar mas pessoal no fundo você sabe que isso é uma justificativa até para amenizar o seu medo do fracasso né então aquela todas essas desculpinhas que damos frente aos nossos erros são como diz uma pulmadinha para aliviar o medo do fracasso então nós temos que entender que existem dificuldades que existe que as regras mudaram mas que é possível continuar para tentar superar porque como diz o pós a gente não sabe o que é mas a gente sabe como está sendo agora e temos que manter essa vida agora né não e criar talvez a gente tenha que criar uma nova vida agora que você pode depois chegar no pós e falar não gostei mais dessa não quero voltar né pode ser que aconteça mas olha só quando uma pessoa cria essas inúmeras quando uma pessoa paga e diz não vou fazer isso porque não vai ter o trabalho não vai ter o concurso e desculpe mas tá faltando porque se ela tivesse uma intenção pura a intenção pura é o conhecimento pelo conhecimento é fazer o certo porque eu tenho que fazer o certo é a minha essência humana né não é porque eu vou agradar o outro não é se vai ter um concurso conhecimento é sempre uma coisa muito valorosa então se essa pessoa tá desistindo por isso a intenção dela não tava não tava alinhada ao seu propósito de vida de verdade porque assim se ela tava estudando ela tem que ter um prazer com o estudo existe um prazer no estudo você ampliar o seu mundo seja de qualquer tema por exemplo eu gosto de ler qualquer tema eu gosto de ler se você não sei se ela tem um livro super legal eu vou ler porque eu acho que a hora que abre uma portinha aqui a gente começa a ver tanta coisa que não via então assim as pessoas tem que começar a entender que profissões como a sua pessoal da área de direito pessoal da área de medicina tem que gostar amar o conhecimento conhecimento isso tem que ser uma coisa não uma obrigação tem que ser uma coisa que vai abrindo a tua concepção de vida que pode ser que um dia você nem exerça mas aquele conhecimento vai fazer uma hora vai valer sabe a gente pensa na área jurídica eu tenho uma paixão pela parte da psiquiatria a gente conversou muito sobre psicopatas serial killers eu sempre dei meus pitacos porque eu adoro essa área e muitas vezes eu poderia pensar nossa estudar comportamentos nunca vai me ajudar eu tenho que me focar única e exclusivamente no direito e pelo contrário muitas vezes você conseguir entender a linguagem do corpo para mim é determinante você conseguir entrar na mente daquele infrator fazer com que ganhe a confiança isso durante o interrogatório faz toda a diferença então os conhecimentos eles se somam o conhecimento ele nunca perde eu queria só para passar uma pergunta o medo da mudança existe isso o medo do novo o medo de ganhar conhecimento alguma coisa assim do tipo eu acho que existe um desconhecimento sobre a necessidade que a gente tem do conhecimento e principalmente do autoconhecimento e aí quando você tem um conhecimento quando você gosta de entender a mente de uma pessoa que é totalmente diferente da sua também é uma forma de autoconhecimento porque por exemplo eu não gosto de psicopata mas me aprofundar nesse estudo me deu uma sensação tão boa de não ser assim eu me refleto como pessoa eu tenho mais orgulho de ser quem eu era quando eu acabei de escrever o Mendes Perigosa eu falei meu Deus que coisa boa que eu não sou assim então assim eu acho que você falou isso o Mendes Perigosa me deu essa troca com o mundo jurídico também porque quando eu escrevi o Mendes Perigosa tinha uma hora lá que eu tinha que ver o que é crime inimputável o que que é né como é que eu vou fazer psicopata é ou não é inimputável então assim o conhecimento é um só eu diria assim é como se como se o divino é uma coisa só o conhecimento ele é da humanidade não é meu nem seu e quando a gente vai acessando o conhecimento a gente vai fazendo essa coisa de ser parte do todo mesmo é muito lindo isso e eu acho que as pessoas não se tocam nisso porque o conhecimento virou meramente uma possível profissão pois é muito mais do que a profissão que a gente exerce entendeu chegou ao ponto de perguntarmos o que vai ganhar se fizer uma pós-mastrada ah eu não vou fazer porque eu não vou ganhar nada com isso a gente perdeu o prazer do conhecimento existe os ganhos indiretos né não e tem o maior dos grandes que eu acho que é o conhecimento que ele vai somando para virar a tal da sabedoria né e a sabedoria é uma coisa maravilhosa quando você não discute mais porque você não briga mais com uma pessoa não vale a pena o sábio não gasta energia com aquilo que ele sabe que não depende dele que ele não pode mudar então assim conhecimento em última instância é para a gente ter sabedoria que eu acho que é o auge o auge da nossa da nossa passagem pela terra muito poucas pessoas atingiram a sabedoria muito poucas muito pouca e eu queria até falar para a gente já daqui a pouco terminamos e eu não posso falar de dois temas aqui que são os principais pode falar é no mundo de hoje há uma cobrança muito grande pela perfeição isso acaba gerando em si com certeza uma ansiedade e hoje nós é ter a coragem de expor a vida é algo que é feito por diversas pessoas sendo aquelas mais conhecidas menos conhecidas mas há uma maior exposição da sua vida né e em consequência disso vão sim existir algumas críticas pessoas que não gostam do seu jeito então no mundo real é importante até para controlar também essa ansiedade de ser perfeito que não existe perfeito você não vai agradar todo mundo você entender que existem críticas algumas vão só ser depreciativas sem nenhum fundamento outras vão trazer um crescimento para você aprender a analisar essa crítica se ela pode ser construtiva também mas parar isso é algo que eu coloquei quando eu fiz esse Instagram eu coloquei muito na minha cabeça e eu tenho certeza que diversas pessoas passam por isso eu entendi que eu não sou perfeita que eu vou errar que eu vou desagradar algumas pessoas que vão ter críticas e eu tenho que aprender a lidar com essa crítica então hoje no mundo moderno eu vejo uma grande dificuldade de lidar com críticas de querer ser totalmente perfeito que isso não existe né isso é muito ruim e eu acho que isso foi criado a partir do que a gente chama de um padrão de manada né então as pessoas se estipulou o que é o padrão de bem sucedido o que é padrão de produtivo o que é padrão de sucesso o que é tudo uma grande bobagem então as críticas começam porque você não está dentro daquele padrão isso é extremamente preconceituoso eu não vejo eu não vejo a maioria das críticas eu acho que não são construtivas ainda mais dentro das redes sociais né isso é um fenômeno do sincericídio vamos falar a verdade mas você não precisa também agredir existe o respeito e eu costumo fazer uma coisa Ana se eu não posso ajudar eu jamais vou atrapalhar jamais então se eu posso te falar uma coisa com carinho com afeição intimamente porque tenho uma intimidade com você farei publicamente jamais então eu acho assim perdeu-se a educação básica básica porque a maioria das pessoas que entram numa rede social ou num perfil para criticar ela entra para chutar bola chutar canela não é para chutar bola é para chutar canela o que eu fico pensando o que eu só consigo entender que essa pessoa está tão distante dessa essência do ser humano que eu não sinto nada assim dizer que eu sinto ah eu eu só lamento eu continuo na minha reatação o que que é minha reatação sempre eu posso eu estou aqui para ser uma pessoa melhor contribuir com o planeta contribuir com os outros para quando o trem abrir de novo eu olhar e falar tá limpo então é bom falar é diferente de sinceridade é diferente de ataque isso em todos os campos eu estou falando isso é só para essas pessoas que são consideradas assim famosas eu estou falando tudo hoje na vida real a gente perdeu é essa questão da educação de criticar o outro às vezes o filho chega e a mãe diz isso é um vagabundo a gente tem que ter cuidado com nossas palavras né não e perder o seu respeito é básico da dignidade humana eu não chamo um ser humano de um imbecil eu não chamo um ser humano de só vaca eu vejo coisas assim que sabe agora dizer assim eu só acho assim eu peço a Deus assim meu Deus abre uma luz né dá algum grau de consciência essa pessoa para ela ver que ela está muito longe do caminho entendeu porque a consciência é isso é iluminar a nossa ignorância mas eu vejo que tem gente que está numa escuridão profunda isso é falta de respeito e respeito é um valor ético essencial para a gente ser ser humano e é bom a gente ter a consciência do que isso acarreca e eu vou falar isso com propriedade porque muitos dos meus alunos hoje quando eu faço acompanhamento se sentem incapazes e essa incapacidade foi gerada por palavras negativas jogadas em cima principalmente quando é criança né a fase da primeira infância era determinante até o jeito que você trata a criança se você elogia se você incentiva você cria um potencial né ela muito maior agora se você poda essa criança com palavras negativas do não do não pode não consegue né e essa criança vira um adolescente que você continua dizendo ah não vai ter jeito não vai fazer nada na vida e essa palavra que você que está aí lança sobre alguém seja com aquele pisseu da fala de sinceridade ela pode acarretar uma paralisação nesse outro eu acho até que dá para ser sincero né mas não precisa ser arrogante não precisa ser agressivo existe a maneira de corrigir uma criança extremamente educativa né mas não é eu digo que a gente sempre chama atenção em particular em público tem elogia não tem como isso é uma regra que vale para todo mundo e eu vejo que muita gente hoje em rede social faz isso mais para aparecer é aquela coisa alguma coisa deu muito errado com a humanidade porque as pessoas não mais se importam em aparecer por suas virtudes ou valores as pessoas querem aparecer a qualquer custo mesmo que seja na manchete policial é incrível pior que é e o fato de denegri o outro não vai me tornar uma pessoa melhor e a minha última perguntinha aqui é sobre o que é que eu posso fazer eu vou falar como o que é representando todo mundo aqui doutora eu tô ansiosa eu tô com medo eu tô com medo do mundo que eu vou enfrentar eu não tô eu sento na cadeira não consigo produzir o que é que eu posso fazer para amenizar porque eu entendi que a ansiedade não tem cura é algo normal eu não sei nem se eu posso usar essa palavra cura mas é algo normal mas o que é que eu posso amenizar para não ser paralisada essa é a questão chave nesse momento vamos lá primeira coisa é para de ficar vendo notícia o tempo todo do que tá acontecendo porque assim independente de tudo a sua vida continua se você parar se você tá aqui agora ouvindo o que a gente tá falando tá tudo bem você não tá incapacitado você não tá no hospital você não tá entubada para poder tá vendo vivenciando isso então assim escolhe se você quiser escolhe uma informação que seja correta né eu costumo eu hoje só vejo uma vez por dia as informações sobre o covid que é no transparência.registrocivil.org.br barra covid lá eu tenho todos os dias eu tenho número de mortes por região por estado e tô muito feliz porque eu tô vendo uma curva descer aí quando eu vou ver as notícias eu falo gente tem alguma coisa errada mas eu tenho que acreditar no registro de óbitos porque é uma coisa que você não enterra ninguém você tem um registro então assim procura informação mas informação de qualidade informação que vai te dar uma noção do que tá acontecendo esquece informou esquece investe em você então por exemplo o que que é será que você tá no caminho certo? será que você tá no talento certo? o que que você era quando criança que você fazia que todo mundo achava bacana e você nem sabia que aquilo era um talento quer dizer voltar ao passado não pra recolher caquinhos ou traumas mas pras coisas boas que ficaram lá e que de alguma maneira você não percebeu? existem crianças que desenham maravilhosamente quando são crianças tem facilidade pra instrumento isso tudo sumiu? não não sumiu de alguma maneira foi calado então começar a trazer esse o que tem de melhor de você desde sempre porque ser desde sempre é verdadeiro a verdade é uma coisa que independe do tempo o que é verdade persiste ao tempo então se você tem aqueles talentos eles estão em você se ele é verdade eles estão lá procura ter uma rotina física tá? acorde cedo porque a luz do sol é importante pra gente a vitamina D né? a vinda da luz do sol mesmo que você não tenha nada pra fazer entre aspas você acorde cedo faça alguma atividade física não precisa ser coisas grandes pode ser 20 minutos 30 minutos hoje tem vários aplicativos de exercícios que você pode colocar em casa tá? toma um banhão depois disso começa a ver tipo assim o que que eu posso ler? o que que vai me dar esse autoconhecimento? eu sugiro que você leia filosofia clássica mas não aquela coisa pesada eu sugiro que leia uma coisa simples que é o Epiteto Epiteto foi um filósofo né? que viveu um pouquinho no início da era cristã já muito simples ele era escravo e foi o cara que mais falou sobre felicidade tudo que ele falou a gente tá comprovando hoje então é uma leitura muito simples né? muito simples outra coisa alimentação tá na hora se você tá tendo mais tempo vamos comer melhor excesso de açúcar inflama o organismo da dependência da ansiedade tô falando do açúcar refinado dos bolos de biscoito evite refrigerante evite mas não é porque por beleza tudo que tem gás tem mais sal então se excesso de energético também cafeína né? cafeína se tem mais sal eu retenho mais líquido e a gente só tira excesso de adrenalina e noradrenalina via xixi então assim beba mais água mas é com vontade vamos beber 3 litros de água dá pra fazer agora porque o banheiro tá pertinho não precisa mais aquele negócio de ficar prendendo xixi ouça mais música né? música pra te dar energia e música pra te acalmar também faça exercícios de relaxamento também porque é uma maneira de você ir pra dentro de você não ter medo de você que as pessoas vivem tão pra fora tão em função dos outros do que os outros pensam que as pessoas esquecem que tem uma essência existem aplicativos também muito bacanas que fazem você dar essa parada faz isso 15 minutos principalmente antes de dormir né? melhorar a qualidade do sono eu diria até faz um durante o dia 15 minutinhos e antes de dormir porque aí não fica só para dormir fica também pra ter esse encontro de você com você mesmo né? que é aquela hora que eu ouço meu coração que é uma coisa muito interessante o coração tá batendo o tempo inteiro mas eu só paro pra ouvir meu coração quando eu tô com uma crise de pânico em desespero então vamos ouvir o coração gente se a gente parar devagarzinho e ficar ali relaxando o coração tá lá direitinho ele nunca te abandonou entendeu? então a gente tem que reencontrar as coisas boas num momento bom não no desespero e ler mais ouvir mais música se alimentar melhor não precisa ser atleta sabe? mas a gente sabe o que tem que fazer né? são os grelhadinhos são as verduras são os legumes mais frutinha tira o açúcar refinado bota fruta né? o nordeste tem frutas maravilhosas entendeu? a gente tem o privilégio de estar num país que a gente tem tudo que é tipo de alimento a gente tem sol a gente tem a gente tem espaço a gente puxa a gente tem que ser feliz por isso assim e parar de ficar esperando que a felicidade é quando eu me formar quando eu passar no concurso quando eu aposentar quando meu filho casar esquece felicidade só ocorre aqui e agora não existe outro tempo você olha que interessante você pode ir várias vezes ao mesmo lugar não pode? você pode gostar de um lugar e várias vezes na vida agora o tempo que você vai estar lá nunca vai se repetir nunca o local pode se repetir o tempo nunca então assim você não tem outra opção a não ser ser feliz aqui e agora nessa situação também que ponto eu queria aproveitar para falar aqui tem um pouquinho de conhecimento médico aplicado mas algo que eu faço na minha vida eu queria dar esse recadinho são três coisas que realmente foram diferentes a primeira foi entender a felicidade no processo isso fez com certeza mudou porque muita gente está esperando para ser feliz quando alcançar um dado objetivo e eu comecei a encontrar essa felicidade me permitir ser feliz durante o processo durante o caminho para atingir esse tal objetivo que eu queira e comemorar minhas pequenas vitórias isso também faz uma diferença muito na minha vida assim vou aplicar o concurso eu comecei a ser aprovada na primeira fase eu comemorava eu comemorei não foi uma aprovação total mas foi minha primeira vitória então eu começo a entender que o processo no processo também eu posso ser feliz a minha segunda dica é entender um objetivo eu entendo ele como a montanha que eu preciso subir lá no topo estaria o meu atual objetivo mas dividir esse objetivo em pequenas metas ajuda a controlar a ansiedade então subir um degrau da montanha a cada vez e o terceiro é a questão da gratidão sabe é gratidão pelas oportunidades às vezes a situação não está ideal ao seu ver e muitas vezes eu consegui descobrir depois que naquela hora eu reclamei eu critiquei mas aquele não ideal se transformou em algo mais positivo do que eu esperava se fosse de acordo com minha vontade então essas três regrinhas eu aplico assim diariamente e outra uma dica que serve para todos nós aproveita esse maior tempo que você tem para começar a se autoconhecer né voltar à sua essência né é o maior investimento que você pode ter porque assim tudo pode mudar mas a única verdade é que quem vai estar com você até o último segundo é você mesmo então assim faça de você você é a melhor companhia que você pode ter não no sentido de vaidade mas no sentido de ser mãe e pai de você mesmo porque no fundo a gente tem uma criança que quer carinho que quer afeição se não recebeu mas a gente pode se dar também a gente pode se amar a gente pode se amar mas de forma aconchegante de forma bonitinha né tipo assim como a gente gostaria de ter sido que a mamãe fosse ou papai seja para a gente seja para a gente mesmo né então assim e gratidão eu só queria colocar uma coisa porque as pessoas acham que gratidão é uma coisa assim ah vou agradecer de tudo não gratidão é você tornar suficiente o que você tem nesse momento então assim é eu posso ter mais eu posso pode ser melhor amanhã pode mas nesse momento quando eu agradeço tá suficiente para mim então eu tô fazendo uma coisa que não é querer controlar então assim é tá tá bacana podia tá melhor podia mas tá bacana entendeu eu tô com saúde eu tô com desculpa não só reclamar né não só reclamar porque a reclamação é direta é direta eu vou deixar a minha amiga doutorana que eu tanto amo terminar com as frases mas antes eu queria duas coisas de você primeiro eu vou falar gente meu Padmeco está lá na editora Ritel 50% de descontos valorizem segunda coisa gente tira um print agora de nós duas marca nosso instagram divulga são informações legais de verdade assim eu tiro muita informação preciosa no instagram da doutora Ana é que às vezes uma frase muda a vida a gente é parece besteira mas você posta uma coisa que justamente a pessoa quer ler aquilo então divulga também para outras pessoas façam essa essa ação então tira um print agora marca a gente vou deixar ela se despedir dar o recado dos livros de tudo enquanto isso façam isso que eu pedi por favor eu só quero assim agradecer eu acho assim a gente teve uma identidade super bacana naquele evento é admiração mútua eu acho que isso ocorre demais eu acho que a gente acaba atraindo as pessoas que estão numa vibração parecida com a gente eu fico muito feliz de estar numa vibração de uma pessoa tão batalhadora uma pessoa tão generosa né então assim fico muito feliz porque eu acho que os encontros eles não acontecem por acaso eles acontecem porque a gente está numa ouvindo uma mesma música digamos assim eu acredito muito nessa música do universo então assim e dizer para as pessoas que é a gente bota conteúdo e a gente nunca sabe como é que as pessoas vão ler tem gente que acha que a gente está fazendo uma coisa pessoal mas não o conteúdo que eu coloco é do fundo do coração vale para mim e vale para qualquer pessoa que puder tirar daquilo uma coisa boa se não puder tirar uma coisa da boa esquece porque não foi nada pessoal ignora foi realmente com a intenção de somar as vezes a gente não consegue mas é assim mesmo e que venham outras oportunidades o pessoal adorou minha amiga eu estou aqui lhe admiro conta comigo mesmo e eu espero lhe ver em breve para dar aquele abraço estou com saudades beijinho para tua filha beijinho naquele fofo do seu cachorro que eu amo você tem que botar mais fotinho dele né os teus dois filhos são uma gracinha o humano e o carinho é mesmo os dois adorei beijo fica com Deus tudo de bom